Na casa 2.2, representamos as estratégias, ou seja, a agenda que vamos utilizar para essas práticas. No meu caso, eu tenho praticado apenas natação pelas manhãs, as terças e quintas, então é essa agenda que eu tenho seguido. Mas também representamos a agenda de nutrição, alimentação adequada para obter esses resultados que buscamos e que vai seguir uma espécie de metodologia específica ou alguma escola de alimentação, por exemplo, alimentação vegana, alimentação esportiva, enfim, existem diversas cartilhas de métodos para chegar a diferentes resultados, ganhar peso, perder peso, ter mais força, mais desempenho, enfim, são possibilidades que a alimentação, a nutrição também permite incluir no nosso planejamento.